Pessoal, estamos aqui na Praça da Alimentação do Shopping Centro Norte de Apucarana, onde vamos fazer uma refeição. A seguir, as imagens. Agora estou indo para a última laje, o último piso, onde que vemos aqui a Praça de Alimentação. Burger King, Restaurante Brasa Grill. Aqui o restaurante chinês. Olhem que comida maravilhosa. Olha, o lugar aqui é perfeito e olhem só quantas pessoas, quantos clientes que já se acostumaram a saborear essas delícias aqui. Mais comida aqui desse restaurante chinês. Pessoal, estou encantado com Apucarana, uma cidade progressista, uma cidade com IDH maravilhoso, muito bom. E aqui, La Junta, restaurante. Oi, bom dia. Aqui, bela Itália. Aqui, bela Itália. Aqui, bela Itália. A produtora. Aqui, bela Itália. A gente vai ter uma manhã, agora você trouxe. A gente vai ter uma manhã, agora você trouxe. A gente vai ter uma manhã, agora você trouxe. Pessoal, estamos encerrando por aqui esse vídeo Espero que gostem Estamos encerrando por aqui esse vídeo Espero que gostem